Essa aula está sendo patrocinada pelo meu treinamento Dominando Blender Aprenda de Vez. Nele, ensino de forma definitiva as principais técnicas do universo 3D. Dessa forma você estará pronto para criar seus próprios projetos e animações de forma profissional o mais rápido possível. O link com todas as informações está aí na descrição, ou se preferir é só escanear o QR Code que está aparecendo agora na tela. Se seu desejo é dominar o Blender de vez, esse é o melhor caminho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí